E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, aqui com vocês galera, Bruno Alain para mais um vídeo Galera, nesse vídeo de hoje estamos aqui com esse rapazinho aqui na sessão galera, que eu já vou marcar ele aqui Galera, essa ideia aqui para quem não sabe, é do Jean Mods Então em uma sessão ele me falou, ele me mandou uma mensagem falando que tinha feito vídeo meu Então decidi que esse vídeo hoje vai ser dele galera, vou fazer o vídeo dele aí, estou com aquela minha continha aí, Insanidade Espero que vocês gostem do vídeo, se você não é inscrito do canal, já vou pedindo para os senhores que se inscrevam Compartilhem os vídeos muito, muito e sempre com seus amigos aí, beleza? Ah, e não esqueça galera, de ativar o sininho das notificações que é muito importante aí para vocês estarem recebendo As notificações aí do canal, beleza? Então galera, vamos para cima aqui do Jean Mods Vamos começar aqui, a brincadeira para vocês galera Então Jean Mods galera Jean Mods é a vítima de hoje, já vamos para cima dele aqui Ele já está ali ó Se o NPC não me atropelar né Que toda vez meu irmão, não tem essa, não tem essa vez que o NPC não me atropela galera Mas é isso aí Ali, ele ali ó, galera olha ali, ele ali ó Já tomei Tomei 1x0 para ele aqui galera 1x0, boa molecote É isso aí Galera, daqui a pouco eu já vou começar a deixar aquele salve aí para a galerinha que está deixando as mensagens aí Nos vídeos do canal BrunaLang Gameplay Para todos os inscritos aí, beleza? Já queria deixar um salve aí Para os ADMs aí do Comando XTR no PS3 Para todos os ADMs aí Para a galerinha toda aí do Comando XTR no PS3 também Sempre está jogando com a gente E para o pessoal do PS4 galera Tamo junto e misturado aí Opa Tomei de novo aqui para o moleque ó Vamos que vamos irmão Não sei nem como é que traduz essa ideia dele aí Etion Etion mexicano Ô louco Ô louco Suicidou lá galera 2x0 já para ele aí meu irmão Nossa velho 3x0 olha isso Ai galera Vamos aproveitar aqui galera E deixar um grande salve para o Luiz de Moda Para o Todinho Gameplay Para o Cleverton Gameplay Para a galerinha toda aí que sempre está deixando as mensagens aí Para o Danone TM Para o The Dark Para o Francisco Para o Felipe OG Para o Menor Crazy Caraca mano O cara está me metendo aí Nada nada 3x0 velho Está me deixando com raiva Molecote Está me deixando com raiva Ah não mano Outro cara aqui Ah mano Esse aqui eu vou deixar de bônus Não vou nem colocar placar não Nem colocar placar desse aqui não galera Bora Mete a cara aí Mete Tô louco Vou comprar uma munição aqui galera Queria deixar um salve para o Bernard Shard Gameplay galera Sempre está com a gente aí Deixando aquele like Para fortalecer os vídeos do canal Bruno Lan Gameplay O Felipe Carvalho Alexandro Olha lá já foi 1x1 Boa Porra esse moleque vai querer vir tretar comigo mano Agora porra Olha ali ó Olha lá onde ele está lá ó Já que o cara está querendo tretar comigo galera Já Olha ela tomou mano Já foi 2x1 2x1 Não vou estar colocando placar desse carinha aqui não velho Eu acho que ele é do nave também velho Eu quero pegar o Jean Mods mano Quero o Jean Mods Está 3x0 para ele galera Só lembrando Vamos que vamos Olha Olha o cara aqui ó Ah tomei mano Tomei 2x2 Boa 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 moleque Ah mano O cara vai querer vir tretar comigo mano Mesmo aqui ó Porra Olha isso O cara está querendo tretar comigo mesmo mano Deita Deita Ai Vem junto Vem junto 3x3 Mano o cara está querendo vir tretar comigo mano Pelo amor de Deus velho Porra Eu quero o Jean Mods mano Cadê o Jean velho E Eu quero ser Vamos! Vamos! Olha isso, mano. Os caras estão bugados, mano. Olha isso. Opa! 3x1, hein? 3x1. Não quero saber de choro, meu irmão. Opa! De novo, papai. 3x2. 3x2. Não quero saber de choro, mano. 3x2. Vamos que vamos, hein? Cadê? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Caraca, mano. Tá me atrapalhando aqui essa casinha, ó. Ai, mano. Ali. Agora vai. Agora vai. Agora vai, Jean Mods. Deita, Jean Mods. Deita. Ai, ai. Olha ali de novo. Olha ali de novo. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar, galera. Olha só. Olha só. Opa. Se matou, mano. Ah, mano. Se matou, velho. Se matou, Jean Mods. Tomou? Ai, tomou não, mano. Tomou pro outro cara lá. Galera, eu queria deixar um salve aí pro Homicídio, que é o Vitor. Queria deixar um salve também pro El Gameplay, que é o Elzito. Queria deixar um salve também pro Everton OG. Queria deixar um salve pro Caveira Imortal. Pro John, pro Júnior. Queria deixar um salve também aí pro Yakuza. Galera. Vamos se inscrever no canal do Yakuza. O canal Catrix vai estar aí na descrição aí dos vídeos do canal Bruno Alain Gameplay, beleza? E vamos se inscrever também nos canais dos monstros, hein, galera? Não se esquecer de se inscrever aí nos canais dos monstros aí. São os canais que estão na descrição aí de todo o vídeo do canal Bruno Alain Gameplay. E também, galera, no canal Família XTR do PS4, beleza? Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, ó lá. Ó lá o Jean. Ó lá o Jean. Opa! Opa, pai. Virei, pai. Não quero saber de choro, hein. Não quero saber de choro, hein, Jean Mods. Não quero saber de choro, Jean Mods. Tá na treta com esse carinha aqui, ó. O Jean tá na treta com esse carinha, ó. Nossa, não deitou, mano. Como assim? Como assim não deitou, mano? Bora, 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 bora. Vem, 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 vem. Ah, mano. Mano, não consigo acertar o cara, mano. De sniper. Ó lá. Ai. É o jeito aí pra lá, galera. Eu vou lá pro meio da treta lá. Não quero saber de choro, mano. Vamos lá pro meio da treta. Galera, eu queria deixar um salve aí pro Carlos. Salve também pro Crazy Jet. Não esquecendo também da galerinha de Portugal, galera, aí. Galerinha de Portugal aí que sempre tá ligado no canal do Bruno Lang Gameplay. Um grande salve pra todos aí. Queria deixar um salve também pro Garoto do Mal. Bora, vamo ver. Um salve também pro Killers. Todos esses dois aí são novos membros aí do Commander XTR, galera. Olha só, mano. Aos pouquinhos eu vou indo pro meio da treta, galera. Vamos pro meio da treta. Não quero saber de choro, meu irmão. Quero saber de choro, não. Vamos cair pra cima deles, né? Tomou? Se matou, mano. Olha. Se matou ainda, velho. Vamos lá pro meio da treta, galera. Lembrando aí que eu já virei o jogo, hein. Já virei o jogo pra cima do... Jean Moyes. Eu não quero saber de choro, meu irmão. Olha, quase que eu... Moleque do céu. Quase que eu tomo, velho. Oi, louco. Tomou? Como, mano? Caraca, mano. A polícia me atirando de um lado. O cara atirando do outro. Pelo amor de Deus, hein. Tá louco, mano. Galera, um salve pra Juninho Greg. Um salve pra Coronel. Queria deixar um salve também pro meu brother. Nego do Borel. Queria deixar um salve também pro D-Night. Enfim, galera. Essa galerinha toda que tá com a gente sempre aí no PS4, jogando com a gente aí, beleza? Vamos que vamos. Vamos focar aqui no Jean Moyes. Jean Moyes do comando nave aí, galera. Deixa eu despassivar logo aqui. Ei, mano. Vamos lá, galera. Vamos pra cima deles lá. Despassivar aqui logo. Vamos pra cima do Jean. Jean Moyes do comando nave aí, galera. Galera, queria deixar um salve pros canais parceiros do canal Brunal Gameplay aí, pro canal da Patrícia Managua, da Elisiane Correia, da Kelly Soares, da Talmorena, canal do Exclui do Gamer, e pro canal do Dicas do Sargento. Salve, meu irmão. Cadê? Olha lá, mano. Nasceu lá, ó. É o louco, mano. Nasceu lá atrás, lá, ó. Bora, 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 bora. Olha, mano. Tô louco, mano. Tô louco. Tá ligado, ele passou aqui. Passou subindo. Acho que ele queria acertar algum jato, mano. Olha lá, engoliu, mano. Engoliu. 5 a 3, velho. Quero saber de choro, Jean Moyes. Pô, mano. Pra que que tu foi falar que tu fez o vídeo em mim, mano? Aí a gente vai te pegar também. A gente vai te buscar também, mano. A gente vai te buscar, velho. Entendeu? Se eu ficasse caladinho, eu não ia nem querer treta, mano. Não, eu tô na sessão, tu vem falar pra mim aqui. Ah, velho. Aí é sacanagem, hein. 5 a 3, sem choro. Sem choro. Bora, polícia. Me mata logo, então. Pelo amor de Deus, ô. Tanto tiro desse aqui, mano. Isso, mata logo. Um salve pra Rafael Alves, Daniel Gonçalves. Rafael Guimarães. Olha só, mano. Pelo amor de Deus. Rafael Cesar, salve. Nathan Luna, salve. Flavinho Play, salve, meu irmão. Menor Crazy TM, salve. Chris Veiga, salve. Gidelson Gamer. Lutador XTR, meu parceirão Fabrício aí. Suzana Gameplay, salve. Salve. Olha a polícia, mano. Olha a polícia, mano. Olha a polícia, velho. Meu Deus. Bora, mano. Bora pegar esse cara, velho. Mas vamos fazer mais uma skillzinha nele. Oh, meu Deus. Olha lá, olha lá, olha lá. Ô, louco. Caraca, mano. Ai, errei. Errei, mano. Cadê o cara, mano? Que eu não tô conseguindo enxergar, velho. Vamos lá, né, galera. Vamos lá pra cima dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pra cima do Jean Moids. Vamos pra cima dele, galera. Ixi, tá muito longe, mano. Meu Deus. Ô, louco. Olha isso, mano. Tá longe demais. Será que chega lá, velho? Mano, ele tá tomando um couro pra esse outro cara aí também, mano. Ô, louco. Vou morrer, mano. Se eu for por ali, eu vou morrer, velho. Pior que tem um tacando lança-granada de um lado, outro tacando lança-granada do outro lado. Aí fica difícil, velho. Queria deixar um salve pra Adrian Gabriel. O cara, mano. Pior que tem um tacando lança-granada do outro lado, mano. Pior que tem um tacando lança-granada do outro lado. Eu não consigo enxergar o cara Ah, tá ali Tá ali Pô, louco! Quase que ele me acerta aqui Vamos lá. Boa, moleque. 1x0. Ah, velho. Não quero isso. Eu quero o Jean. Oh, f***. Jean parece que está passivo lá, né, mano? Vou passivar aqui também, né? Vamos esperar ver o que vai dar aí nessa... O que vai dar aí? Olha lá, está lá em cima Vamos que vamos, galera, vamos que vamos Vamos para cima dele, vamos para cima dele Jean Mods aí do Comando Nave, galera O que está acontecendo? Oh, louco, olha lá, engoliu Pula, canguru Pula Pulou o canguruzinho, mano, pulou Vamos com a mesma vida, não vamos me matar, não Vamos com a mesma vida aqui para Se ele me matar, pelo menos eu pego o placar, galera Vamos que vamos, hein Se ele me matar, é bom que eu pego o placar Ai, quase, mano Oh, louco, pula, canguru, pula Pulou de novo, Jean Mods, pulou de novo, filhote Nossa, mano, nasci aqui no campão aberto Cadê o cara, mano? Cadê o cara, mano? Está soltando lança para cima de mim, velho O moleque está com raiva, olha aí O moleque está com raiva, olha aí O moleque está com raiva, olha aí E toma e lança E toma e lança Quase, hein Olha aqui ele, galera, olha Olha aqui, ele está aqui, olha Vem Jean, vem, vem Jean Vem Jean Vem Jean Mods, vem, vem, vem Vem, bota a cara, bota, bota, bota a cara Bota a cara, filhote Bota a cara, filhote Vai pular, canguru Vai pular, canguru Vai pular, canguru Vai pular Pula, canguru Pula Pula, canguru Falei que ia pular, canguruzinho Falei 8x3, não quero saber de choro, canguru Ah não, NPC, pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, mano Os NPCs aqui Cadê o canguruzito, vem, canguruzito, cadê Olha lá, ele vai nascer pra cá Ah, ele vai nascer pra cá Ah, polícia Pelo amor de Deus Vamos lá, mano Tinta-se Ah, Polícia Ah, Polícia Ah A Polícia Olha, tem um ali atrás de mim, mano. Olha lá, ele se matou também. Ô, louco. É ele que tá atirando de mim, velho. Opa, já tomou uma, hein. Já tomou uma, hein. Ah, passivou, mano. Passivou, velho. Que que é isso, Jean-Mode? Passivou, velho. Ah. Pelo amor de Deus, cara. É, galera, então ele passivou aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você não é inscrito do canal, já peço aos senhores que se inscrevam. Compartilhe os vídeos muito, muito sempre com seus amigos aí. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. E é nóis. Valeu, falou e fui, galera.